E aí galera, também tô aqui pra lembrar vocês, tô aqui pra agradecer, pra falar a verdade sobre a lei Aldeblanc, viu? Que também veio numa... a hora que essa lei chegou foi exata, porque todo mundo sabe, quem vive da música sabe que a gente parou, a gente parou totalmente, parou com tudo, entendeu? De evento, que era o nosso ganha-pão, mas essa lei veio pra ajudar a gente a comprar o nosso material, viu gente? E é o que eu tenho a agradecer, muito obrigado por essa lei que chegou na hora certa. E também galera, lembrando a vocês, quem quiser seguir, quem quiser não, vocês vão seguir, vai lá no Instagram, é arroba albertfonseca, underline OFC, viu? Se você colocar albertfonseca aparece, albertfonseca também no Facebook, e qualquer coisa entre em contato aí no canal, que vai dar certo, viu? O número pra quem quiser contratar albertfonseca é o 94406200, 94406200, chama aqui a OF e vai. Eu já tenho oito anos, oito anos de música, comecei no tempo da Copa, que teve aqui na cidade de São José, Copa de 2014, foi Copa de 2014, comecei até com a festa mesmo da prefeitura, e desde lá tô indo nesse ramo aí, se Deus me abençoar que ele vai, a gente consegue alguma coisa. Isso assim, hoje eu levo meu nome Alberto Fonseca, mas também já passei pelo, comecei com Desejos de Amor, passei pelo Ford Granfino, até um tempo atrás eu tava cantando na banda chamada Estilo Pegada Nova, que também era de início meu, Jefferson e Rafael, mas só hoje eu continuo agora levando só meu nome. Questão de gravação, como eu falei, já tenho gravado, mas com outros projetos, mas agora com o nome Alberto Fonseca, ainda não. Então, tamo no aguardo aí, já comecei a fazer as gravações, e vocês vão ver aí logo mais quando estiver lançando em todas as plataformas digitais, viu? Alberto Fonseca. E lembrando a vocês, como eu falei que vocês iam conhecer mais um pouco do meu trabalho, vocês agora vão escutar uma música de minha autoria, que é chamada O Vaqueiro Se Apaixonou, viu? Segue lá, olha se a música é boa. Muito obrigado a todos, viu gente? Escutem, assistam, e mais uma vez agradecer a lei que veio de suma importância no horário certo, e fica agora com o Alberto Fonseca. Chama! Se é Alberto Fonseca! E assim, ó... Tô aqui, sozinho, deitado no meu quarto Outra vez com a cabeça virada Tentando te esquecer, apagando os retratos E aí? Mas teu beijo eu vou lembrar Teu cheiro eu vou sentir Me diz como te esquecer Que se tudo faz lembrar O que eu vou fazer com essa saudade Do teu beijo eu vou lembrar Teu cheiro eu vou sentir Me diz como te esquecer Que se tudo faz lembrar O que eu vou fazer com essa saudade E assim... E o vaqueiro se apaixonou Se apaixonou pela morena Eu sei foi bom o tempo que durou Você não sai da minha cabeça Não sai E o vaqueiro se apaixonou Se apaixonou pela morena Eu sei foi bom o tempo que durou Você não sai da minha cabeça Tô aqui, sozinho, deitado no meu quarto Outra vez com a cabeça virada Tentando te esquecer, apagando os retratos Mas... Mas teu beijo eu vou lembrar Teu cheiro eu vou sentir Me diz como te esquecer Que se tudo faz lembrar O que eu vou fazer com essa saudade Mas teu beijo eu vou lembrar Teu cheiro eu vou sentir Me diz como te esquecer Que se tudo faz lembrar O que eu vou fazer com essa saudade E o vaqueiro se apaixonou Se apaixonou pela morena Eu sei foi bom o tempo que durou Você não sai da minha cabeça, não sai E o vaqueiro se apaixonou Se apaixonou pela morena Eu sei foi bom o tempo que durou Você não sai da minha cabeça